Vai ter tanto evento em Brasília como evento em São Paulo. E o presidente Luiz Inácio Lada Silva vai aproveitar o tradicional pronunciamento do 7 de setembro para defender o crescimento econômico e a necessidade de uma união nacional fora das eleições e das polarizações políticas. O discurso, me informaram fontes, foi gravado ontem, antes da viagem do presidente a São Paulo. Segundo assessores do governo, neste ano, Lula decidiu destacar os recentes avanços econômicos. O presidente lembrará do último resultado do PIB, que cresceu 1,4% no segundo trimestre e nas projeções positivas que podem fechar o ano, com o PIB de até 3%. O petista também destacará a melhora do poder de compra da população e a retomada de programas sociais, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Lula também vai aproveitar o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para defender a necessidade de união da população brasileira fora do período eleitoral. Ele reafirmou na gravação que o 7 de setembro é uma data de todos os brasileiros, não apenas de um grupo político. O discurso, claro, tem recado certo ao antecessor dele, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma manifestação política na Avenida Paulista na tarde do dia 7 de setembro. Em Brasília, o presidente vai participar amanhã do desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, confirmou presença. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, está fazendo mistério até a última hora e não disse ainda se vai. O ministro Alexandre de Moraes também não decidiu ainda. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não vai comparecer. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não vai comparecer.